Na resenha do blog do garotão, goleiro Pantera, a vitória você está lá no primeiro tempo e quem não vai para o ataque não chega às condições de fazer o goleiro Pantera. É complicado, velho, eu estava falando agora há pouco que se você não consegue ofender o goleiro adversário, a gente tenta, tenta muito, mas aquela coisa, aquela correria, mas na base da força do desespero, falta um pouco mais de tranquilidade, efetividade, bola que vai em direção do outro, atestar o goleiro adversário, em ter medo, fazer o adversário recuar, fechar as linhas, quer dizer, a gente fica muito trabalhando a bola, na base da correria, lançando a bola com os meninos correndo nas portas e aí cruza de qualquer jeito, as áreas adversárias bem postadas, quer dizer, se eu vim jogar fora de casa, uma postura organizada, defendendo bem, está saindo contra o ataque, era tudo que o Botafogo queria, achou um gol no primeiro canto, uma bola parada e ficou vivendo nesse final da partida, nós tentamos com as substituições, é tenta por idade, cara, porque a proximidade de pontos é muito pequena, não sei se não, mas você ganha o jogo, você já pula que é dentro do jogo 4 de novo, então é ter o equilíbrio, ver onde está faltando alguma coisa, algum detalhe, algo a mais, porque disposição é entrega e você vê que não está faltando, os caras correm, se jogam, é um carrinho, brilha, mas está faltando aquilo algo mais, aquela coisa mais, sabe, de você chegar com tranquilidade e ofender o adversário também, esse medo, esse medo a gente não está conseguindo colocar ainda, a gente tem muita briga, muita luta, mas aquela qualidade de ofender o adversário e o medo, a gente não está conseguindo fazer isso dentro de casa.